Vem na minha, vem na minha, vem na minha, na minha novinha, vem na minha, vem na minha Bum, explodiu! Sabadão, dia dezoito de junho, às vinte e duas horas, vem aí! Baile da Yasmin Turbininha, com bebida liberada, no Clube do Vasquinho da Barreira do Vasco E ó, primeiro lote esgotado, corre e garanta seu segundo lote, já à venda Relaxa, concentra que eu vou te pegar um bocado É isso mesmo, sábado, dia dezoito de junho, baile da Yasmin Turbininha, com Skol Beat liberada, no Clube do Vasquinho na Barreira do Vasco Tem os melhores DJs tocando todos os ritmos, ingressos à venda na loja do Doni, lanchonete do neninho e no carro de som Não perca, sábado dezoito de junho, baile da Yasmin Turbininha, no Clube do Vasquinho, na Barreira do Vasco